Boa entrevista pessoal, o Jornal do ABC, grande ABC aqui, só um minutinho Ah, tomou assim, torcedora de merda Vamos lá, vamos fazer a entrevista Olha, nós estamos aqui, pós-jogo do Brasil E nós iremos entrevistar os torcedores brasileiros para ver a indignação Olha o microfone, olha o microfone Vamos lá, aqui está o jornalista André Boa tarde, hein Cheira, estamos aqui com a cheira Isso aí, olha, esse foi o depoimento da Sida Maria, também foi Maria hoje, não está dando Ai, foi uma tristeza, eu estou até nervosa Faz a cara de nervosa Faz a cara de nervosa, é isso aí Isso, 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 é o que a gente pode demonstrar como indignação Dos nossos jogadores Ninguém trabalha, ninguém trabalha Ninguém trabalha Ninguém trabalha Fala agora, ó O que você quer dizer sobre a derrota do Brasil hoje? Opa, de todo Ah, 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 ah Tudo bem, gente, a gente está fazendo uma reportagem sobre a discritura do Brasil Aqui, ó, só um minutinho, por favor A tristeza de uma nação Aqui, ó, aqui, ó Aqui hoje, a primeira tristeza de uma nação Que não vive sem futebol E hoje, derrota do Brasil A galera triste não quer trabalhar Vamos gravar a voz de uma Vamos lá, vem comigo, vem comigo Aqui, ó Temos um gay na rua Não sabemos, não conhecemos bem Ele está me abraçando, mas eu estou, assim, mantendo o profissionalismo Porque um dia, assim, a gente tem que aceitar E aí, qual é o seu nome? Roberto Roberto, o que você quer dizer? Aliás, é típico o nome de gay Típico o nome de gay Roberto, conhecido como Talita Roberto O que você quer dizer? Talita Talita, desculpa DJ, Roberto Não, não é, ao contrário Não, não é É torcedor ou não é? É torcedor ou não é? Responde a pergunta É torcedor ou não é? Bate, cara Caramba, não bate É torcedor É torcedor? Tem que responder a pergunta Eu não quero saber o que você faz Depois a gente vai editar isso E a gente corta para o povo não ver Que a gente agrediu Que é um gay, tá? Gay Ô, ô, Talita O que você quer dizer sobre a derrota do Brasil hoje? Vé, não vou nem falar Estou muito triste Isso vai influenciar nos seus negócios à noite? Vai A gente tem trabalhado Tem bem que você trabalhar Por quê? Olha pra mim Pra eu gravar a reportagem Olha lá, caralho Filha da puta Olha aqui Corta, corta aí Corta a câmera Filha da puta Olha pra câmera, caralho E olha pra câmera Peraí Peraí, peraí, peraí Peraí Corta isso aí, hein Isso vai influenciar nos seus trabalhos noturnos? Vai, vai, vai Por quê? Gay transa mais quando o Brasil ganha? Fica atenção Fica atenção Tá feliz Tá feliz Tá sério Tá sério Aquilo ali é seu parceiro? Tá sério aí Tá sério aí Tá sério aí Parseiro de todas as horas É isso aí Encontramos um parceiro Parseiro de todas as horas Sai daí, Tarita Chega você Olha, olha, olha Olha no reporte Qual é o seu nome? Everton Everton A barulha O que você tem a dizer Que foi a maior decepção Você estudou, rapaz? Estudou Você não estudou não, rapaz? Fala decepção Agora você fala decepção O senhor arrombado Ô câmera, ô câmera Você edita depois e corta Eu vou cortar isso aqui Bate nele Não está com a decepção? Rapaz Espera aí Que isso, rapaz? Espera aí, seu brasileiro Brasil não tem escola? Brasil não tem escola? Não tem escola, rapaz? Não tem escola, rapaz? Eu sou brasileiro, tá? Bate Vou cortar, câmera Vou cortar Cala a boca o repórter que sou eu Responde a pergunta que ele te respondeu Depois você edita, câmera Eu vou editar A gente aqui mora na foto já Gente, eu vou ir atrás de seus papelados, caralho Então, mais bem Eu sou brasileiro Meu coração Não, espera aí Espera aí, caralho Cala a boca Cala a boca Isso aí Eu sou brasileiro e não desisto nunca Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já